Fala povo, hoje nós vamos a mais um tutorial da Godot. O assunto em pauta hoje vai ser o Git. Muita gente tem dúvidas sobre o Git, alguns confundem ele como uma ferramenta de backup, entre outras coisas. Na verdade o Git é um instrumento para versionamento de código e imagens também podem ser versionadas. No entanto, cada alteração da imagem vai gerar uma cópia do arquivo anterior. Então se vocês forem trabalhar constantemente com imagens, não é tão uma boa ideia que vocês usem o Git. Vai ficar um arquivo de repositório muito grande. Mas ele é bem recomendado para vocês poderem manter um histórico também dos arquivos de imagens ou qualquer outro arquivo de mídia dentro do projeto. Você vai escrever seu código, testar e mais pra frente do desenvolvimento do projeto de jogo seu, você vai modificar esse arquivo, escrevendo coisas em cima, alterando. A mesma coisa vai acontecer com as imagens. Às vezes você pode alterar uma aqui e outra ali. Mas o que acontece se em dado momento você lembrou de uma coisa que você tinha feito lá no comecinho do projeto, ou num código, numa imagem, só que perdeu isso que subscreveu. O Git resolve isso, porque ele guarda uma versão de cada coisa que você fez com uma timeline. Então você pode voltar no tempo e pegar aquele código e reusar ele na frente. Ele evita perdas de código, entre outras coisas. O Git também pode ser usado como uma ferramenta de backup. Não há problema contar isso. Basta você salvar os arquivos em um local diferente do sapato de projeto, de preferência em um outro HD. Eu vou começar o tutorial explicando o funcionamento básico do Git. E pra quem já é crack no Git, mais adiante eu vou dar umas dicas específicas pra dentro da Godot, que vai tornar o trabalho de vocês um pouco mais interessante. Primeiramente, pra instalar o Git, vocês vão acessar esse link, vou passar aqui, seguir essas instruções aqui, pulem essa primeira etapa. No Linux é este comando, dependendo da distro, é esse. No Mac vocês podem usar este link, é um instalador gráfico, ou este comando, pra instalar o pelo MacPorts. Pra quem usa o Windows, tem um caminho um pouco mais árduo, vão vir neste site, fazer o download e seguir as instruções. E agora vamos pra Godot. Vou criar um projeto novo. De novo... ... ... ... Criar uma cena Está tudo ok E agora Vamos A etapa do git Vou abrir um terminal Ou prompt de comando Vou navegar até a pasta do projeto E vou inicializar o meu repositório git Aqui dentro Se você já fez todos os passos anteriores da instalação O comando é este Git init Não esqueça do espaço sempre Ele vai dar essa mensagem que inicializou o repositório Ele vai ser sempre uma pasta oculta dentro do seu arquivo diretório de projeto Agora o primeiro macete Muito importante Eu sempre guardo Este arquivo aqui Vou copiar e colar ele dentro da pasta do projeto Eu vou renomear ele Posso renomear para a interface de arquivos No Linux ou no Mac Para quem usa o Windows o comando é este Veja que eu deixei Tudo que está na frente da extensão E só copiei o que está na extensão e diante Lembrando que uma extensão de arquivo Pode ter muito mais do que apenas 3 caracteres Como muita gente pensa Ou seja, estou criando um arquivo sem nome Só com a extensão Git ignore aqui dentro Isso vale para o Windows Para Linux e Mac OS Lembre-se que ele é um arquivo oculto Se eu for visualizar este arquivo Ele nada mais é que um Conjuntinho de linhas Cada linha representa um tipo de arquivo Que vai ser ignorado Por isso é git ignore Aí eu estou ignorando Alguns arquivos temporários O arquivo de swap O arquivo do cache da própria Godot Eu estou ignorando aqueles arquivos De domain do Windows Estou ignorando várias coisas Que não precisam ser versionadas Este é um arquivo muito útil Para você reduzir a complexidade do seu repositório git Esse é só mais um macete Uma vez criado isso Eu posso vir aqui E o próximo comando Git Edil ponto Essas três palavrinhas Vão fazer que o git adicione todos os arquivos Que estão na árvore do projeto Ao repositório Eles passam a ser versionáveis E o próximo comando Git Commit Iniciando o meu projeto O commit É uma mensagem de É um ponto na sua linha de tempo Eu posso usar esses commits Para navegar entre a linha de tempo Do meu projeto Veja bem que aqueles arquivos Que estão na raiz do projeto Foram adicionados Graças ao git addd Se eu quiser A qualquer momento Ver A linha de tempo Venho na pasta do projeto Git K Isso aqui ele monta uma linha de tempo Esse aqui É o utilitário gráfico Mais leve que a gente tem Por git Eu uso ele constantemente Vai dar O autor Daquele commit A data As diferenças Entre os arquivos No caso aqui Foi tudo adicionado Então ele está colocando Uma lista de tudo Que tem nos arquivos Para vocês compararem Essa aqui é uma linha de tempo Da Godot Isso aqui é uma cópia Do repositório Que eu tenho no github De onde eu baixo O código da Godot Sempre E compilo Para ver quais são As novas atualizações E features Que tem na engine Grandinha né Agora O primeiro macete Git Kraken Esse é um arquivo Parecido com o git K Só que ele é mais Parrubo Por isso eu nem fico Usando ele direto Mas ele é muito bom Para Fazer uns Ajustes Para quem não quer Usar linha de comando Essa aqui É a linha de tempo Da Godot Como eu acabei de demonstrar Percebam que é uma diferença Muito grande Entre o git K e o Git Kraken Aqui é tudo mais bonitinho As fotos do pessoal Que fez o commit Está aí do github Aqui As mesclagens Das ramificações Cada ramo É uma pessoa diferente Trabalhando dentro da engine E nós iremos aqui agora Abrir o nosso repositório Recém-criado Quando você instala o git Kraken Ele vai escolher o seu PC Para procurar todos os repositórios Script existentes Vamos aqui Vou abrir o nosso git tutorial Bem levinho Não Aí onde começa o nosso git Eu vou adicionar um script Aqui Está ali também Tinha O ctrl s E vou adicionar ele Vou adicionar O primeiro script Voltamos aqui Já está versionado Isso aqui no git Kraken Dá a informação Das modificações Ele mostra o arquivo Que foi modificado No caso O node A nossa cena Sofreu modificações Ele dá essa informação O arquivo novo Tudo que estiver em verde Aqui É novo Tudo que estiver vermelho Foi removido Aí você tem uma noção De o que aconteceu Naquele arquivo Muito útil Não Sempre lembre-se Desses dois comandos Git.git.commit Traço a m E a mensagem Daquele commit Uma descrição breve Mas o mais detalhada possível Do commit Que você está dando Agora O macetinho Eu prometi um grande macete Até para quem já conhece Git Eu deixei aqui No No gist Do github Um pequeno script De versionamento Para ser usado Em projetos Da godot O versionamento dele É o seguinte Toda vez que nós Pegamos o nó Principal do jogo Como eu já criei Uma função Para facilitar A nossa vida Eu venho aqui Colo ela No começo Do script Aqui E no Read Eu chamo ela Quando eu chamo Essa função Ele vai verificar Onde está instalado O git E executar Aqueles dois comandos Que eu acabei De mostrar para vocês No terminal Que é o git Add E o git commit Dando já Uma informação De esse commit Automático A data Eu não preciso Porque vocês viram O editor se encarrega Para a gente E quando eu Inicializo ele Não dá mensagem Nenhuma aqui Nem aqui Nem nada No entanto O meu código Da Godot Foi versionado Ele agora tem a informação De forma segura Aqui dentro E toda vez Que eu salvar E testar o projeto Se houver Alguma alteração Vigente Ele vai Salvar Essa atualização Logicamente Se não houver Alteração Nenhuma Ele não faz nada E você tem O seu código De forma segura Nós temos agora O git Integrado A Godot Engine Vou deixar Para vocês Também o endereço Do git kraken É isso E até a próxima